Música Olha mais, olha mais, está lá como é todo? Só soltam quando contarmos até três, é? Uma? Sim. Acho que sim. Sim. Que graça. Para ti. Aplausos 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 A saída e a entrada num restaurante convenceu-me que talvez possuísse a meu respeito qualquer informação, expectativa ou motivo de solidariedade suscetível de legitimar esta ousadia A morrer separado com a ilimitade de enviar alguns documentos que desde há alguns meses em minhas mãos que estavam nem não sei porquê a queimar-me os dedos são os quatro cadernos em que papi e não vejo razão para desvendar um nome que por certo não terá dificuldade em determinar vertiu em sua letra microscópica quase diria científica a sinopse daquilo que projetaria como a vida de Amadeu de Sousa Cardoso Muito obrigado. Agradeço-me, agradeço-me Agradeço-me, agradeço-me Agradeço-me Isto este é também por vós são eles os autores deste trabalho notável que começou o ano passado este ano acrescentou Música 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 Caro senhor, Mário Cláudio, o escasso conhecimento que temos um do outro, apresentados por um amigo comum entre a saída e a entrada num restaurante, mas convenceu-me de que talvez possuísse a meu respeito qualquer informação, expectativa ou motivo de solidariedade suscetível de legitimar esta ousadia. Em correio separado, tomei a liberdade de lhe remeter alguns escritos que, desde alguns meses em minhas mãos, começavam, nem eu sei porquê, a queimar-me os dedos. São os quatro cadernos em que papi, e não vejo razão para, enfim, desvendar um nome que por certo não terá dificuldade em determinar, verteu em sua letra microscópica, quase diria científica, a sinopse daquilo que julgo projetaria como... A vida de Amadeu de Sonsa Cardoso, Mário Cláudio. Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá.